Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje temos a minha amiga Marta, novamente. Tô muito feliz por ter vindo visitar ela de novo. Ela mora aqui em Nova York. Amiga, fala um pouco sobre o seu canal, seu blog, sua vida. Eu tenho um canal, meu nome é Marta, eu tenho um canal aqui no YouTube sobre a minha vida em Nova York, nos Estados Unidos, viagens de modo geral. Eu moro aqui desde 2010, eu tenho um blog só de dicas de Nova York e viagens e tudo mais. Sensacional, tudo que vocês precisarem, sério, vai tá lá no blog da Marta, é muito bom. Eu compartilho muito do meu dia, tour por loja no Instagram também, então quem gosta de acompanhar mais essa vida real, vai ter o Instagram aqui, vai né? Isso, vai, vai tá aqui na tela e também na descrição. E o que eu mais gosto de acompanhar a Marta no Instagram é porque agora os stories nos deixam muito perto das pessoas. Então às vezes eu tô lá em Blumenau, um dia cagado, cinza, fazendo nada, e a Marta tipo, ah, é aqui em Nova York, tem não sei o que, não sei que é o parque, e eu fico, ah, ok, obrigada. Não, 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 não. Não, mas é legal, tipo, de ver ao vivo, sabe, como é que tá aquele lugar. E eu adoro Nova York, já é, sei lá, minha quinta ou quarta vez aqui. Então eu gosto muito de acompanhar ela, vou deixar tudo na descrição pra vocês. E aproveitar toda essa informação que ela tem disponível pra puxar cinco lugares de graça em Nova York. Porque muita gente sabe que Nova York é uma cidade um pouco mais cara, tá? Entre as mais caras do mundo pra turistar. Mas também tem muita coisa de graça pra fazer, tem muita coisa mais barata pra fazer. E a gente aqui é Roots, né? Vocês já sabem, acompanham os vlogs. Então eu tô sempre buscando coisas baratas, brechosa, comidinha barata, enfim. E a gente trouxe aqui cinco pontos turísticos ou lugares que você pode conhecer em Nova York de graça. O primeiro deles, eu acho, que é o mais famoso, que ocupa grande parte do mapa da ilha de Manhattan, que é o Central Park. Que eu acho que é um lugar onde tem várias atrações dentro dele mesmo, né? Fica um dia fácil lá. Isso. E o barato de Nova York é que você não precisa praticamente gastar com nada se você não quiser. A cidade em si já é uma atração à parte. Então andar, bater pernas, perder... Só andar, isso. Só andar por aqui já vale muito a pena. Tipo, Amsterdã também. O legal da cidade é você ficar andando e conhecendo as ruas, enfim. E tudo vai te lembrar um filme, vai te lembrar um seriado. Então o Central Park tem cenários, por exemplo, de Gossip Girl. A gente já fez um vídeo juntas aqui no canal. Ah, é, foi muito legal. Ficou muito legal, vou deixar nos cards. Então a maioria, por exemplo, das coisas que a gente viu durante o... Acho que tudo que a gente viu durante o vídeo de Gossip Girl foram todos em lugares de graça. Então dá pra fazer um tour sozinha de Gossip Girl. Começando pelo Central Park, que tem algumas opções, alguns cenários lá. Tem também a estátua da Alice, tem aquela homenagem a John Lennon. Tem o Museu de História Natural, que não é totalmente de graça, mas você dá aquilo que você acha justo. Então se você quiser, dá tipo 5 dólares, 10 dólares, enfim. Mas é um museu bacana e bem antigo e clássico aqui da cidade. A próxima atividade que eu acho super legal é uma atração, que na verdade é um meio de transporte, mas por si só ele é uma atração turística. É o Roosevelt Tram, que é um teleférico que liga a ilha de Manhattan à ilha de Roosevelt. Que fica no meio, assim, no mapa entre Manhattan e Queens. Uma iliezinha habitada, muita gente mora lá, tem comércio. Mas esse teleférico é um dos meios de transporte. Ele passa, assim, na altura, por cima das pontes, por cima da ponte do Queens. É muito lindo e ele é de graça, porém você precisa do seu MetroCard. Então é uma passagem de metrô, que é 2,75. Mas, gente, geralmente todo mundo pega o ilimitado ou usa o metrô. Então é praticamente de graça e é muito lindo. E a vista deve ser sensacional. É tanto indo quanto voltando. Eu recomendo fazer esse passeio, que é bem bacana, tem uma vista linda. E quase ninguém fala desse lugar, né? Então eu acho bacana você adicionar aí. E lembrando que o MetroCard, você paga 32 dólares para usar ele ilimitadamente durante 7 dias. Vale muito a pena, porque se você ficar, tipo, entrando e saindo do Metro várias vezes durante o dia, você já gasta, sei lá, 10, 15 dólares em um único dia. Então 32 dólares para 7 dias é o que você tem que colocar, tipo, no seu roteiro. Ah, vou comprar passagem, hotel, acomodação, né? Hotel, alimentação e MetroCard. Já coloca isso no seu planejamento, 32 dólares por semana. E aí vai lá conhecer esse bondinho que é sensacional. A minha terceira dica é a Staten Island Ferry, que é uma balsa que liga a Manhattan à Staten Island, que é uma das 5 vizinhanças de Nova York, das 5 regiões que formam Nova York. E essa balsa é bacana porque ela passa relativamente perto da Estátua da Liberdade. Então aqui não quer gastar dinheiro nenhum para chegar na ilha da Estátua da Liberdade, a Liberty Island. Você pode pegar essa balsa, demora 25 minutos para ir, 25 para voltar e uma espera de uns meia hora lá na ilha, para poder esperar a outra balsa sair. Não passa muito, muito perto, mas dá para ter uma noção bem boa dela. Um pouco mais próxima. É, com zoom bacana. Dá para tirar uma foto com ela de fundo, obviamente. E o melhor é que tem uma vista muito linda de Manhattan. Então acho que vale super a pena. Até para quem vai na ilha, às vezes, está com um dia mais livre, acho que vale a pena fazer esse passeio. Porque é de graça. O preço da balsa é o mesmo do metrô. É de graça. Ah, é de metrô. Não precisa nem passar o metrocard. Maravilhoso, porque se você fosse até a Estátua da Liberdade, seria uns 19 dólares, né? É, uns 19 dólares. Então, aí já economiza essa grana. Eu acho que vale super a pena ir na Estátua, com certeza, a primeira vez. Mas tem gente que não tem esse sonho. É, eu estou aqui já quatro vezes e eu nunca tive vontade de ir para a Estátua. Porque eu acho ela bem pequena, relativamente. Eu acho mais legal ver ela de longe, tipo, ah, ela é a Estátua da Liberdade, do que chegar e ela está, tipo, muito perto de mim, sabe? É que nem o Cristo, assim. É muito mais bonito ver de longe, sabe? Então eu acho que usar essa balsa para ter uma visão um pouco mais perto, e ainda assim, de graça, é muito válida. Sim. A minha próxima dica são rooftops. Aqui em Nova York, os rooftops são super famosos, principalmente no verão. Vários filmes, seriados, tem aquelas festinhas no telhado, nos prédios. Sim, isso existe aqui, são bares, restaurantes super sofisticados, às vezes. E o legal é que não cobra nada para entrar. Cada um deles tem um dress code. Como fala dress code? Tipo, uma forma de você... Eu acho que é dress code mesmo. É como se vestir para o lugar. Isso, como se vestir para o lugar. Então você dá uma olhadinha, vê como é que funciona. Ou como é social, enfim. Às vezes não aceita, por exemplo, para os meninos bermuda e tal. Chinelo, tudo mais. Mas é uma ótima oportunidade de você tomar uns drinks, jantar, ou simplesmente subir, dar uma olhadinha e descer. Eu recomendo, já que você tem que jantar um dia ou outro, recomendo escolher um rooftop para fazer isso, pegar uma bebidinha e apreciar a vista. Então isso é uma boa dica para quem não quer subir no observatório, que custe em média uns 30 dólares, quem quer economizar essa grana do observatório, subir no rooftop com uma vista boa. É, porque assim, no observatório você paga para ter uma vista. É, sem nada incluído, só a vista. Sem nada incluso, isso. E ali você escolhe um rooftop legal num dia que tenha, sei lá, um pôr do sol massa. E aí você já... O niúte é o agradável, né? A vista com comer alguma coisa ou beber alguma coisa, que é algo que você naturalmente iria fazer naquele dia. Então, essa dica é muito boa. Então, quem tem o inglês afiado ou espanhol afiado, existem empresas que fazem tours gratuitos, walking tours, que você pode conhecer muito da cidade, muito além do que você imagina com guia local ou um guia especializado na região. E você dá no final do tour o que você desejar. É um tour gratuito. Lógico que a gente tem bom senso, né? Tem o lance do tip aqui, né? Que é a gorjeta. É, a gorjeta é muito importante. Se tem um grupo muito, muito grande, você pode ver quanto, né? Calcular se cada um dá um dólar. É, se cada um dá um dólar, já é uma tip legal. Ou se você está com mais amigos, ah, divide a tip em todo mundo. E fica muito mais barato do que se você... Pegar um tour privado. Pagar um tour privado. É, então sempre que eu faço, eu acho que entre 5 e 10 é um valor muito bom. Mas, claro, tenha bom senso, né? Se você não tiver, dá o que você pode. Mas é uma maneira muito boa de treinar o inglês e conhecer muito da cidade sem gastar praticamente nada. E conhecer pessoas novas também. Porque vai ter provavelmente muitas outras pessoas que ou estão viajando sozinhas ou em grupo e que estão buscando essa informação. Vocês estão todos lá no mesmo barco e aí podem acabar criando uma amizade, fazer uma amizade com eles. E, enfim, acho que os walking tours são muito legais. Existem várias cidades, principalmente nas maiores, né? Então, é algo sempre que eu dou como dica para a galera também. Mas, como a gente falou, Nova York é sensacional. Times Square, por exemplo, de graça. De graça. Outra opção de graça. Tem vários parques pela cidade. Ponte do Brooklyn. Enfim, tem uma lista gigantesca. Se você quiser saber mais sobre Nova York, não esquece de ir lá no canal da Marta, no blog dela, no Instagram. E eu espero que vocês estejam curtindo essa temporada aqui em Nova York. Todos os vídeos que eu venho postando. Se você não assistiu, volta lá nos vídeos. Vai assistir. E também comenta aqui embaixo uma atração que você gosta muito em Nova York ou que tenha o desejo de conhecer, tenha o sonho de conhecer por aqui. Tá bom? Muito obrigada, Marta. Obrigada. Adorei. Até o próximo vídeo. Um beijo enorme. Tchau. Tchau. E aí E aí Tchau, tchau.